Aqui é o Claudio do Visual Mudo e o chuveiro quebrou. Bom, o chuveiro quebrou, aí eu resolvi trocar por um melhorzinho, mas também não muito bom porque o apartamento é alugado e tal, então não precisa ser aquele chuveiro top. Aí eu pedi pro meu primo, eletricista top, me deu a recomendação desse chuveiro. Eu vou abrir com vocês, comprei na Magalu, demorou um tempão pra chegar, então eu vou deixar um link de um lugar que eu achei mais barato, que chega mais rápido, da Amazon, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo, lugar top. Mas enfim, chegou direitinho, comprei na Magalu, o preço foi bom, vou deixar o link pra vocês também, tá? Eu tô zoando aqui, mas enfim, veio assim, pode ver o pacote, tá? Desse jeito, meio amassadinho, não gosto muito quando vem desse jeito, infelizmente, mas entregas, né? Pra fazer o quê? E vamos abrir pra dar uma olhada junto, tá? Eu vou deixar uma recomendação pra vocês, sempre que vocês comprarem alguma coisa, façam um vídeo abrindo não pra postar, nem nada do tipo, mas caso dê algum tipo de problema, vocês têm uma prova de como chegou o produto, tá bom? Pra, em caso, ter que reclamar depois. Então tá aqui, vamos abrir junto. É o chuveiro, vou abrir aqui pra vocês. Depois eu vou descobrir se é fácil instalar e se é bom, aí eu conto pra vocês depois. É uma ducha eletrônica da Hydra, o cabinho vem bem feito, é bonitinho, não dá muito a dizer. Depois tem mais alguma coisa aqui na caixa. Tem o regulador, né, do resistor de temperatura, pra encaixar aqui. E o que mais nós temos aqui embaixo? Temos um regulador de pressão, temos um chuveirinho, uma mangueirinha, temos um manual, temos um aviso, muito importante, tanto que tá escrito, importante. E temos isso aqui, que eu nunca sei como é que usa, que prende pra prender a mangueirinha. E bom, era isso. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Eu deixei o link, se eu gostar do chuveiro eu vou vir falar pra vocês, se eu não gostar eu vou vir falar pra vocês também, tá? E eu vejo vocês na próxima. Valeu, falou e até mais. É assim que ele ficou instaladinho, olha só, ficou bem instalado. Foi bem fácil de instalar até, chamei meu primo, ele no potente de elétrica é muito melhor do que eu. 220, normal. Funciona muito bem, tá? Esquenta super bem, tá? Ele tem mais de 6.000 watts de potência. Resistência variável, né? Você gira aqui pra controlar o resistor, pra aumentar ou diminuir a temperatura, é muito melhor que aqueles que você seleciona, né? Verão e inverno. Agora deixa eu ligar pra vocês. Ele não é muito barulhento. E bom, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal e volta amanhã, porque tem mais, viu? Valeu, falou e até mais.